Não, não são as palavras que dão A dor que há no meu coração São as feridas de dias que se ceguem E sem saber se me perco ou não Vivo na interrogação Tantas dúvidas que já não se medem Mas onde queres que vá eu não sei Não sei onde vou eu tentei Saber entender o caminho E revivi mais uma vez O sentido é fraco talvez Mas amor sei do teu carinho Meu amor Te sai amor Meu amor Se sai amor Meu amor Te sai amor Meu amor Vi e revi esta minha lição O fraco procura razão Mas não minto que há dias em que tento ser Outra vida Outro pertencer Onde eu viva como eu quiser Mas é certo eu sei Não me atento mais Onde queres que vá eu não sei Não sei onde vou eu tentei Saber entender o caminho E revivi mais uma vez E revivi mais uma vez O sentido é fraco Eu viva como eu tentei Saber entender o caminho Eu viva como eu tentei Saber entender o caminho E reviv mais uma vez